E vem aí o livro sobre a vida de Aila Maria. Aila Maria, cantora maravilhosa, que está aqui com a gente. Tudo bem, Aila? Tudo bem. E esse livro, Aila, muitos segredos, muitos fatos? É a história da minha vida, né? Desde o início. E com você, o livro foi escrito pelo Raimundo Arraes, é isso mesmo? É, e o Sr. Assis. Eu fiquei muito feliz, lisonjeada até com essa história desse lançamento desse livro. Eu passo aqui para o Raimundo Arraes. Raimundo Arraes, conta pra gente como é que foi. Foi fácil ou difícil contar um pouquinho da vida? Meu querido, foi um ano de trabalho, pesquisas. Célio Cury tinha um verdadeiro baú de... Era o rei dos auditores, né? É, rei dos auditores. Toda essa pesquisa resultou num trabalho maravilhoso, que agora está num livro, contando a história dela dos 10 anos até os dias de hoje. Esse livro, quantas páginas? Ah, são mais de 200. E esse livro, lançamento programado pra quando? 9 de setembro, às 7h30 da noite, no Náutico Atlético-Cearense. E com certeza vai ter um showzinho de vocês dois, não? Com certeza. Com certeza. E o que é que vocês prometem aí? O livro vai estar à venda onde? Lá no Náutico mesmo, depois nós vamos escolher um local pra destinar. Ok, tá aí. Portanto, agradeço ao Raimundo Arraes, agradeço a Aida Maria pra vocês. Sucesso sempre. Tá, muito obrigada, viu? Beijo.